Isadora, você sabia que o Instituto Maludal foi selecionado entre as 100 melhores ONGs do Brasil em 2023? Nossa, que legal! Olha, eu não tenho nem palavras para dizer, porque é difícil de explicar. Ah, eu estou muito feliz, muito feliz de fazer parte do Instituto. Minha filha é atendida desde os sete meses e foi, assim, muito importante, e é, o desenvolvimento dela. Achando que ela era uma bebêzinha, tinha muita questão da hipotonia, né? Ela modificou totalmente depois do Instituto. O que você acha dessa notícia? Bacana! Sucesso! Eu adoro trabalhar no Instituto. Acho ótimo a ONG estar arrasando no projeto, está maravilhoso. Inclua mais famílias e mais oportunidades. Adorei a notícia. Estou muito feliz com o Instituto Maludal. Pessoal, pessoal, eu tenho uma notícia para dar para vocês, que nós recebemos recentemente, que o Instituto Maludal está entre as 100 melhores ONGs do Brasil. Isso é muito importante, está entre as 100 melhores ONGs, mostra muito da nossa transparência, muito do nosso impacto. Hoje são 900 famílias atendidas aqui no Manudal. E para a gente é uma honra estar dentro, entre essa lista, né, de 100 melhores ONGs do Brasil. Gratidão e vamos juntos! Parabéns, Instituto Maludal, por estar nos apoiando pelas ONGs. Avante, Maludal! Parabéns! Avante, Maludal! É sobre reconhecimento. Saiu a lista com as 100 melhores ONGs do país e o Instituto Maludal está presente pela segunda vez. Estamos muito felizes em estar mais uma vez entre as 100 melhores ONGs do Brasil. Aqui, gestão mais paixão é igual a mais impacto social. Trabalhamos para dar oportunidades de desenvolvimento, autonomia e inclusão para pessoas com síndrome de Down e outras deficiências intelectuais. E estamos caminhando para expandir ainda mais as nossas atividades e capacidade de atendimento, para ampliar cada vez mais o nosso impacto na sociedade, causando verdadeiras transformações e mais qualidade de vida para cada vez mais famílias. Nós do Instituto Maludal agradecemos imensamente pelo reconhecimento e por todos aqueles que acreditam e apoiam nossa causa. Estamos longe do cenário ideal, mas temos a certeza de que estamos no caminho certo, acompanhando cada passo dado, cada pessoa incluída no mercado de trabalho, cada bebê que recebe alta dos atendimentos, cada oficina que é dada, cada vida transformada. E você pode ser um tripulante dessa missão. Venha com a gente trocar a palavra exclusão por oportunidade. Vamos lutar para que a invisibilidade social diminua cada vez mais e para que possamos proporcionar protagonismo para pessoas com deficiência. Contribua com a nossa causa. Acesse o link que está na nossa bio do Instagram e saiba como ser um agente de mudanças. Vamos lutar! Acesse o link que está na nossa bio do Instagram e saiba como se inscreva no canal. E aí Legenda Adriana Zanotto